Oi lindezas, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vlog. Hoje estamos completando um ano de casamento e a gente vai sair, gente. A gente vai num lugar que a gente nunca foi e a gente vai pela primeira vez no aula. Nós vamos lá ver se é bom, como todo mundo fala, se vale a pena, se compensa. E aí a gente decidiu ir comemorar lá. Nunca fomos mesmo no Outback, é a primeira vez. Não sei nem como que é que funcionam as coisas, não sei. E hoje, dia 26, domingo, à tarde, esqueceu umas 11 e meia agora, tá o sol. E aí, nós estamos derretendo aqui. E me falaram que tem umas horas de fila e a gente tem que ficar esperando, né? No shopping, o shopping sabe, às 14 horas. Então a gente tem que ficar lá com os mordando. Vamos ver. Gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Nós estamos indo no Outback, não é porque a gente tá se achando, é porque a gente tem condições, porque a gente não tem. Mas separei um dinheiro pra gente poder comemorar o nosso aniversário de casamento, gente. Porque, né, é uma data especial. Mas não temos condições de ir sempre no Outback, mesmo porque eu nem sei os preços de lá, mas pelo que eu ouço falar, não é um preço muito acessível, assim, né? O meu negócio é o quê? Burger King, gente! Então, a gente separou esse dinheiro pra gente comemorar o nosso ano, mas deixando claro que não é pra se achar não, tá, gente? Porque somos baixa renda. Se Deus quiser, nós teremos alta renda, mas por enquanto estamos na baixa. Gente, chegando já aqui no shopping... Vamos comprar outra camisa, porque essa aqui... Ele já tá saindo andando sozinho. Andando sozinho. Quem me segue aqui no Instagram, só vê o Váquina com essa camisa. Camisa, né? É, mas eu não uso essa camisa sempre, não, tá? É só... Só quando ele aparece. Só quando ele aparece aí. Gente, então chegamos aqui, paramos o carro no lado de fora. Por quê? Para por quê, amor? Porque acaba o estacionamento. Eu já tô de boa. E a gente tem que apagar o estacionamento. Aí, agora temos que chegar lá. É lá em cima. Não é uma caminhadinha ainda. Gente, estamos quase chegando ali. Aparentemente não tem fila. Mas você quer comer agora, você acha? Acho que tá muito seco. Lógico. Pra ele, toda hora é hora de comer, gente. Então nós vamos entrar ali e vamos ver como que funcionam as coisas. Obrigada. De bebida, então só tem a dúvida aí. Tá bom, obrigada. Gente, chegamos aqui e não tinha fila nenhuma. Entramos direto. Você vê que não é tão bom, não gosta? Não, não sei. Acho que tá muito cedo ainda. Mas, pelo menos, nós guardamos a mesa. Se nós não vamos comer agora, a gente vai ficar escolhendo aqui. Vou mostrar o cardápio pra vocês com o preço que vocês estão lá. Gente, esses são os preços aqui. Não entrando nada. Mas nós vamos escolher com calma aqui. Aqui é a costelinha famosa, né? Todo mundo fala dessa costela, gente. Mas é carne de porco, eu acho. E eu não gosto. Acho que eu não vou pedir essa, não. Tem massa. A gente vai ver aqui. O Wagner, ele tá meio indignado com os valores, né, amor? Hum. Mas só você tem que assistir o jogo de pele, né? Ah, amor. A gente pediu esse suco aqui que é muito famoso, que é morango com laranja. O meu tá aqui, vou experimentar. É bom, amor? Para de graça. É bom ou não é? Não é. Se você ficar em casa fica meio melhor. Você tá zoando. Para de graça, amor. Aí veio o pãozinho australiano. Vai, amor. Corta aí, faz as honras. Tá bom? Faz as honras aí para a gente experimentar. Corta um pedacinho assim para eu experimentar, amor. Eu quero esse negócio aqui, ó. O que você gosta? Não, só um pouquinho, amor. Bem pouco. Amor, muito. O Wagner colocou uma delícia, João. Pra mim, não é bom, amor. Não, ele tem um gosto diferente, porque elas tem erva nele, né? É. Tá bom? Bora. Vamos experimentar o suco, vamos ver. Que gosto. Hummm. Muito bom. Muito bom, amor. Hummm. Mistura. Muito bom. Amei. Gente. A gente já pediu aqui. Qual... Eu não sei o nome. Mas na hora que chega o almoço para vocês, gente. Porque ela já levou o cardápio. Hummm. É isso aí, gente. Depois eu falo para vocês quanto ficou a conta. É, gente. Chegou o nosso prato aqui. Eu pedi esse. Tudo certo? Tudo certo? Obrigada. Obrigada, moço. Olha, o Wagner pediu esse. Hummm. 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 E agora a gente vai comer, gente. Gente, nossas carnes voltaram. Porque estava mal passada. E a gente pediu bem passada. Olha o fechão. Hummm. Primeira vez antes do balcão. Mas o Wagner não gosta de carne cruz. Porque não adianta. E eu também não. Aí ele pegou a carne para poder passar. Gente, nós acabamos de sair lá do Outback. A conta deu cento e... Oitenta e pouco. Gente, pedimos dois pratos e três sucos. Meu Deus. Não pedimos sobremesa. Porque senão nós ia ter que escapavar os pratos. Nossa, louco. É, agora... É, agora... Parece ter comprado um quilo de carne feito churrasco. É. Mas olha, a experiência. Eu tinha vontade de vir no Outback. Entendeu? Matei a minha vontade. A vida é para se viver, amor. Hummm. Legal. Entendeu? Jesus vai voltar e a gente... Aí você não deixa eu matar a minha vontade, né? Qual que é a sua vontade? Olha, você não mata a minha vontade. Qual que é a sua vontade? Ah, você sabe. Fala aqui para o pessoal qual que é a sua vontade. Hummm. Eu vou matar a sua vontade, mas não é o momento ainda. Tudo é o momento. Legal. Olha, com quantos anos eu fui no Outback. Legal. Legal. Cara, gente. Então é isso. Estamos aqui no Jardim Suspense do Shopping. Descansando, tomando uma fresca. E eu estou com sede, amor. Vamos caçar uma água aí para nós beber. Ali a fonte ali, ó. Tem uma fonte ali. Não pode filmar pessoas, amor. Pode ser que filma só. Direito doutorais. Filma só a fonte depois. Tem essa fonte aqui que eu estou com sede. Eu fico olhando para essa água. Me dá mais sede ainda. Essa é a Jardim Suspenso do Shopping. Para quem nunca viu aqui em Ribeirão Preto, no Ribeirão Shopping. É muito bonitinho aqui, gente. E o Outback fica ali, ó. Naqueles vidros ali, ó. É isso, gente. Agora o Wagner, ó. Deitou. Vamos, amor. Vamos, vamos, vamos. Vamos passear. Vamos passear. Vamos. Passear. Vamos. Ó, gente. Aí aqui fica o estacionamento lá embaixo. E é isso aí. Eu não posso ficar muito no sol. Porque eu fiz depilação laser. Mas já estou saindo daqui, já. Gente, mudamos o destino. Viemos no bosque. Olha que programa legal. De um ano de casamento morto. Fazia tempo que o Wagner não via no bosque. Ele veio uma vez só. Vai ver os animais, gente. Os meus parentes. Ai, tem uma subida aqui que, pelo amor de Deus. Amor, nós vamos tirar foto lá no Jardim. Do Éden. Japonês. Do Flango. Pastel de Flango. Pastel de Flango. Jardim do Éden. Ai, gente, tem um pavão solto aqui, ó. Ele escapou dali porque eles ficam presos. Olha que lindo. Será que você corre atrás da gente? Ai, meu Deus. Está vindo para o meu rumo. Socorro. Olha o tamanho desse jacaré. Pequeno. Ai, enorme. Tem outro ali, ó. E um lá dentro da água. Aqui, ó. A gente lá por aí. Aqui não tem nada, não. Tem outro ali. Nossa, amor. Eu lembro do filme de tubarão. Me dá um medo. Olha. Aquele que não assistiu. Olha. Aquele que ficou duro. Tem mais que um peixe ainda. Aquele que ficou duro vem para o cenário. Gente, Wagner está encantado com os bichos. Parece que nunca viu. Ele fica meia hora vendo os macacos. O que você pensa? Qual obra, amor? Para de graça, amor. Não faz isso comigo. Nossa, ele tem as... Olha o tamanho do rabo. Agora é mais meia hora para o Wagner ficar observando ele. Entrando em conexão com os animais. Gente, olha que linda essas araras. Olha que linda essas araras. Olha essa arara que linda. Olha. É você, amor. Gente, olha essa que coisa mais linda. Ai, amor. Ele está completando um ano de casamento também, amor. Bada de papel, ó. Olha o leão. Que lindo. Cortaram o rabo dele. Tadinho. Está sem o rabo. Ela falou junto comigo. Olha. Que lindo. Olha lá. Olha lá, amor. Ele virou, amor. Olha lá. Lindo, hein? Muito bonito. Gente, acabamos de sair do bosque. Estamos... Quer dizer, eu estou derretendo. Não sei o Wagner, porque ele está chupando sorvete. Mostra o sorvete, amor, que você comprou. Não. Não está dando para ver nada. Já está na metade, quase. Ele comprou o sorvete de Itu. Aquele sorvete enorme. Fazia até porque eu não via, gente. E agora estamos indo embora. Vou encerrar o vlog. E... O que eu achei do Outback, gente? É uma coisa que eu queria ir muito. Tenho planejado faz tempo ir. Nunca deu certo. E a gente foi. E eu gostei. Mas não é uma coisa que eu vou fazer. Gostei. Eu achei o arroz uma delícia. Muito gostoso. A carne também eu gostei. Uma vez no ano. E olha lá. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like. Compartilha. Se inscreve no canal. Me siga lá no Instagram. Pode seguir o Wagner também. Que está sendo mal educado. Virando as costas. Meu amor. Tchau, pessoal. Valeu, hein. É nóis. Tamo junto.